Preocupada com seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos sete meses, conforme dados do quadro. Aí tem essas informações nos últimos sete meses aí. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar dos dois meses subsequentes, os dois meses subsequentes, a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média. Beleza, põe de volta esse detalhe aí. Continuando, galera, na média dos lucros mensais dessa empresa nesse período de sete meses. Nos próximos dois meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada em qual mês, galera? Meu Deus! Então, olha só, irmão, o que acontece? Nós temos aí uma tabela, beleza? Uma tabela que tem o lucro da empresa nos sete meses aí, em milhões de reais. Aí vamos voltar no texto aqui, colocou assim, ó. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar nos dois meses subsequentes, a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse período de sete meses. Eu vou ter que fazer essa média aqui, né? Vou ter que fazer essa média aqui agora. E o que acontece? Eu vou ver qual mês que mais se aproxima da média. Vamos fazer aqui comigo, galera? Vamos fazer conta? Ó, 35 com 35 é 70. 70 com 30 é 100. 100 com 33, 100 e 33. 100 com... 133 com 22 vai pra 155. 155 mais 5, 160. 160 mais 20, 100. 180 mais 30, 210. 210, 210 com 7, 217. Aí, amigo, como é que você faz a conta, assim? Treino, busca a calculadora, beleza? Irmão, dividido aqui por 7, 21 por 7. 3, vai dar aqui, né? 21, 0, desceu 7, 7 por 7, 1. Então, 31. Eu vou ter que ver o mês que mais se aproximou de 31. Pra mim foi esse mês aqui, ó. Esse está mais próximo. Mês 1, 2, 3, 4, mês 5. Galera, letra D, brother. Beleza? Vamos pra frente. Vamos embora.